Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran. E hoje, meus amores, gente, hoje eu já fiz tanta coisa que vocês não imaginam e, ao mesmo tempo, não fiz nada. Ué, como assim, Fran? Bom, gente, é o seguinte. Hoje eu acordei 8h40 com a Lara, Isabela e a Mãe. Todo mundo acordou na mesma hora. Na hora que não acordou, já saiu acordando todo mundo. E aí, gente, nós nem tomamos café. Eu já tive que sair nas carreiras, porque eu fui com minha irmã, né, num carro bem rapidão, dar a vacina da Lara, a vacina de 4 meses, porque vocês lembram que eu gravei aqui no canal que eu fui dar a vacina da Lara, só tinha duas, não tinha as outras duas. Então, a gente foi em outro posto de saúde e eu dei a vacina da Lara, as outras duas que estavam faltando, né, que é uma na perna e a outra era na boquinha, né, aquelas gotinhas assim. E aí, gente, nós fomos sem tomar café. As outras duas, a Lara, não, a Isabela e a Amanda, eu deixei com a minha sobrinha. Ela é a filha da minha irmã. E a gente foi de carro, bem rapidão, quando chegou lá, até que não tinha muita gente na fila, não. Mas aí, nós dei uma vacina da Lara, de lá, a gente foi fazer um pacamento bem rapidinho na casa lotérica e aí veio pra casa. Quando nós cheguei em casa, já era agora umas 11 horas. Estou gravando esse vídeo agora, meu dia. Eu ainda não tinha tomado café, as meninas tomaram lá na casa da minha irmã e aí, ainda não tinha feito comida, como ainda não fiz. Ainda não limpei casa, vou passear agora com vocês, né, e aí, gente, eu aproveitei e passei na padaria bem pertinho lá do posto de saúde, lá onde a nossa amiga Edna trabalha. Quero mandar um beijinho aqui pra você, Edna, né, que teve o prazer de conhecer a Lara, gente. Ela ficou muito feliz, né? Diz que só conhece a Lara pelas redes sociais. Isabela, não puxe não, tá? Vem cá. Então, ela só conhece a Lara pelas redes sociais e teve o prazer de conhecer a Lara. Então, quero mandar um beijo aqui pra dona Edna. Obrigada pelo carinho e assisti todos os vídeos. Oi, pessoal! Aqui quem não conhece é a nossa linda Isabela, a outra princesa Isabela. E a Lara dormiu agora, a Amanda tá lá no quarto com ela, que eu não gosto de deixar a Lara só, gente, no quarto, tá? Que ela já vira, eu tenho medo dela cair, mas eu coloquei ela na rede. Ela dorme melhor. Quando nós chegamos, tomei banho, dei banho na Lara. Primeiro eu banhei a Lara, depois a Amanda ficou com ela ali no mês, enquanto eu tomei meu banho. Isabela banhou, tá todo mundo banhado aqui, e tomei meu café bem rapidão, né, com o bolo que eu comprei, as meninas já tinham tomado, mas tomaram de novo. Aí, como nós estamos agora de barriguinha cheia, todo mundo banhado, a Lara dormiu, e agora eu vou limpar a casa bem rapidinho, porque eu não vou fazer o almoço, meu esposo vai trazer luz quentinha, né, que ele vai comprar e trazer. E é que nós vamos almoçar, é 12h20. Então, aproveitar que a Lara dormiu. E a Bela não dormiu. A Bela não ia dormir cedo hoje não, aquela racoa do racoa às nove horas. E aí nós vamos cuidar na limpeza da casa bem rapidinho, e eu espero que vocês me acompanhem do começo ao fim. Beijo! E se inscrevam no nosso canal, e venham fazer parte da nossa família Prama de Princesa. Então, bora pro vídeo, galera! Vamos indo, galera! Bom, gente, aqui o quarto tá assim, né, bagunçado, o berço bagunçado. Quando nós acordamos não deu de fazer nada, e eu vou tá ajeitando tudo agora. Então, bora lá! Mamãe, tá bagunçado, né? A Isabelle já tá ajeitando. Mamãe, tua lição. Tem devagarinho pra não... Tem devagarinho, devagarinho. Devagarinho, Beli, Beli, Beli. A Isabelle já tá ajeitando. Oh, you played for me I swear, even in my sleep I hear Like the memory of everything we used to be You played for me Oh, you played for me Oh, you played for me Oh, you played for me We couldn't stop the world from turning It was like a world in a sky that was my case But I'm stuck inside a feeling A storm that never leaves We were like a symphony You played for me You played for me Oh, you played for me I swear, even in my sleep I hear Like the memory of everything we used to be You played for me You played for me Oh, 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 you played for me Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Oi, gente. Oi, gente. Tá bom mesmo. Muito bem para estar respondendo, não está bom mais. Da mesma coisa fucksmithка E você está muito Hier. Eu quero mesmo. Quer afetar você? Eu vou, eu vou. Quando nada realmente interilla me. Eu tô... Eu ainda tô até sempre Bom, meus amores, já varri aqui, né, bem rapidinho, como vocês sabem, eu não dou aquela faxina zona não, porque aqui em casa não é muito sujo, e as camas, berço, eu só fasto uma vez na semana, é que eu limpo por debaixo, mas durante a semana é limpeza mesmo normal, viu? Bem rapidinho, então eu já varri aqui, organizei o berço, organizei a cama, essas coxas foram trocadas já nessa semana passada, parece que foi quinta-feira, eu só troco uma vez na semana, e a da Lara também foi trocada, então, a limpeza é bem rápida, né, varri, eu vou passar o pano já já, mas eu vou logo varrer ali a sala e a cozinha, viu? Que aí, quando vier passar o pano, já passa na casa toda. Pronto, na sala tá assim, gente, mais bagunçada ainda, vou colocar o tripé aqui, porque fica melhor pra ajeitar, mas eu mostro já, vou botar no tripé. Olha só, gente, na sala tá assim, eu troquei o sofá na quinta-feira, que a gente fez uma faxina bem geral aqui, né, tudo limpinho, mas eu não gravei pro canal, mas a gente limpou, trocou o sofá, limpou tudo, né? Aí, aqui é roupa, pra dobrar e guardar, eu vou tá drobando agora, troquei também a capa do sofá, botei pra lavar, colocamos esses paninhos aqui, a bela tá aqui brincando, e aqui também em cima é roupa pra dobrar e guardar, viu? Então, acompanha aí. Tchau, tchau. 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 Gente, essas roupas que estão em cima da mesa é da Lara. Eu não vou estar passando hoje, porque aqui em casa só passa só as roupas da Lara. As outras a gente só dobra e guarda, viu? Então não vou estar passando hoje, vou passar só amanhã. E aí eu vou estar colocando aqui na bacinha dela. Porque quando a gente apanhou, aliás, não foi nem eu que apanhei. Eu sei que só colocaram bem aqui em cima da mesa, mas o certo é colocar na bacinha da Lara. E aí, vou deixar aqui que hoje não vai dar pra mim passar, não. Na parte da tarde eu já tenho outro compromisso, gente. Mas eu não vou sair de casa hoje, não. É porque eu tenho outra tarefa pra fazer. E aí não vai dar pra mim passar. Mamãe, é você vai fazer uma tarefa, é? É, eu vou fazer uma tarefa aqui hoje. Resolvendo os problemas. Estão pendentes que eu tenho que resolver hoje. Sabe o que é, gente? Eu, mamãe, mamãe, eu. Porra e ficar aqui. Porque hoje, gente, eu tenho que entrar em contato com os pessoal lá da... Do plano de saúde das meninas. Pra mim tá agendando as consultas. Mamãe, eu vou fazer a história. Da Lara e da Isabela, né, mamãe? É, a pediatra, gente. Porque desde a semana passada que eu tento marcar e não consigo. Aí tem que ser pelo site. Tem que entrar no site pra tá agendando. E aí demora isso. Então eu tenho que dar início a... Aí sei logo, né? Que as consultas da Lara... Mamãe, eu não vou... Ela tá com dois meses que a Lara não te consulta. E aí eu quero, nesse mês agora, de janeiro, a gente tá consulta dela. Porque a Lara tem o plano de saúde dela. Vai pra pegar. A menina todinha, né? A Lara, a Isabela e a Amanda. Todas elas têm. A gente tá do plano de saúde delas. Pronto. Então, pra ficar ajeitado, deixei ele aqui. E eu vou tá colocando o gregãozinho por cima. Aí amanhã eu passo. Se der de eu passar de noite... Eu passo, tá, gente? As roupinhas dela. Que aí o pai dela chega, fica com a Lara. E aí eu passo as roupas dela bem rapidinho. Só tem muito por conta que eu troquei as coxas de cama, coxas do berço. Aí juntou muito. Muita roupinha. Mas não sou muito, não. Pronto. Agora eu parri aqui. Agora eu vou pra cozinha. Bora, Isabela, pra cozinha? Uhum. Vê como a Isabela fica comportada, gente? Bora lá pra cozinha. Gente, agora eu vou pra cozinha. Bora lá. Ficou assim, tá, gente? Só falta passar o pano. Bom, gente, aqui é a cozinha, né? Onde tá mais bagunçado. Tem essa loucinha aqui suja que eu vou tá lavando. E a mesa também que tá bagunçada. Bom, gente, o lugar que tá mais bagunçado é aqui na mesa, né? Como vocês viram. Eu vou estar organizando agora. Tirem esses copos aqui pra botar pra lavar. Essas louças que ficaram aqui. Que a gente amou o café. E aqui ficou os litros que tem que encher. E aqui é o mescafé. Açúcar e o leite que eu vou tá botando pra lá. O restinho do bolo que sobrou, que sobrou um pedacinho. E aí passar o pano aqui com o verja. E pronto, né? Está resolvido o sujeiro aqui da mesa. Esse aqui eu vou colocar pra ali. Pronto, agora eu vou tá colocando esse aqui. Um pouquinho, né? Tá passando o pano. Só por aqui mesmo. Ela é bem cheirosa, hein? Esse é multiuso. Essa aqui na cadeira, onde sujou. Essas cadeiras eu vou levar pra ali pra sala. Elas são lá da sala. Só que nós colocamos aqui pra poder... Sentar pra tomar café. Bom, eu coloquei o litro pra ali. Que eu vou tá enchendo já, já. Pra ele já tá limpo. Pra cá também, né? Que a gente quase usou o fogão hoje. E agora eu vou estar varrendo aqui, gente. Onde tá muito sujo. As cadeiras eu deixei bem aqui pra poder... E colocar já, já. Ali no... Na sala. E aqui eu vou varrer. Sai daí, Isabelle. Sai. Vai lá pra onde não tem... Cisco. Bora, sai. Vai lá pra sala, vai. Se, você não desistiu aqui... Ó. O... PONE. 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 Aqui é a coisa do lixo, gente, que eu queria botar lá fora. Essas areiazinhas, gente, é de formiga, gente. Aqui em casa, né, quero ir de chuva, da formiga nos cantinhos das paredes. É por isso que suja mais. Olha aí, ó. Amei do reboco, né, que vai cair. Pronto, gente, agora como eu tô só com a mão, eu vou juntar aqui e apanhar na pá, pra poder passar o pano na casa toda. Bom, gente, já coloquei aqui um paninho, né, tá um pouco molhado. Eu vou tá colocando aqui desinfetante. Esse desinfetante eu não misturo na água, porque ele já é bem fraquinho, gente. Não é aquele forte, não. Isabelle, afasta aí, que eu vou colocar aqui na casa toda. Isabelle, te senta bem aí no sofá. Aqui tá tudo molhado, gente. A Lara já acordou, ela já tá chorando. Não vai dar tempo de eu lavar a louça. E agora eu vou só passar o pano aqui bem rapidão. Porque ela já tá chorando, gente. E ela também já quer mamar, né? Então, passar o pano aqui bem rapidinho. Vamos cuidar. Vamos botar minha princesa pra mamar. Isabelle! Ela tá no sofá pra esse desinfetante me escorregar aqui? É. É, você tá escondida bem? Bora! Vai lá pro sofá, que aqui tá tudo molhado. Vai lá pro sofá, que aqui tá molhado. Ligeiro, ligeiro. Agora eu vou pra ir. Mamãe, tá tudo molhado aqui. Mulher, vai lá pra cozinha. Bora, ligeiro. Olha lá, é pra ali, pô, quase que é pra reciclar aí. Hã? Bora, vai lá pra cozinha. Você não tá escutando não, mamãe, falar? Vai, 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 vai. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. É bom, mamãe, procura. Ela tirou foi o chinelo. O escado caiu. Bora que eu tô agoniada, moleque. Eu tenho que pegar a Lara. Bora, vai, vai. Tá bom, mamãe, procura. Corre, corre, corre. Pronto, gente, agora eu vou passar aqui na cozinha. Vocês estão ouvindo a Lara chorando? Vai, Isabela, pro quarto ligeiro. Bora, bora, bora. Que foi, meu amor? Princesa. Mãe, já vai, Isabela. Mãe, já vai. Não pode vir pra cá, não, que tá molhado. Vou só colocar o tapete bem aqui. O tapetezinho tá lindo. Colocar bem aqui no pé da geladeira. E vou tá fechando a porta. Pronto. Aí agora, vou pôr ali pro quarto onde as meninas. Pronto, tá tudo limpinho. Só falta só as louças. Mas eu vou logo cuidar bem ali da Lara. E o quarto da Amanda também, gente. Ainda não limpa o quarto da Amanda, mas o quarto da Amanda fica por hoje, porque não tá muito sujo. Bom, gente, enquanto eu tô aqui dando mamar pra Lara, a Isabela tá ali no cantinho, mais a Amanda. Oi, pessoal. Oi, vindo lá. Brincando. Vocês estão brincando de que, Isabela? De nada. De nada. De nada? De nada. Que brincadeira é essa? De nada? De nada. A gente não tá brincando com nada. Não tô brincando com nada, não. Tô só quietinha aí, né, bebê? É, eu só tô quietinha. Tem que falar com a Isabela. Enquanto minha princesa tá consenando aqui. A Isabela tá só me batendo. É, não, Amanda. Ela não te bate, não. Ela me bate. Tu bateu nela, Isabela. Ela zoiou minha perna. Não pode bater na maninha, não. Gente, ela já zoiou minha perna. Por que a maninhazinha, maninha? Ela zoiou minha perna. Não pode, não, tá bom? Tu vai bater aí. A mamãe coloca de castigo. Não, fecha a boca pra me beijar. Não pode. Fecha a boca. Oi, só pode assim, dar amor e carinho, né? Pronto. Bom, gente, então a Lara já está... A Lara já está quase dormindo. Eu vou deitar ela de novo na frente e vou terminar de lavar aquelas louças pra gente almoçar. Bom, gente, a Lara já dormiu. Agora eu vou estar lavando essas louças aqui, ó. Não é muito, não. Eu vou estar lavando enquanto ela acorda, né? E aí nós ainda não almoçamos. Acredita, já é uma hora da tarde. Pô, nunca chegou com as quentinhas. Eu só não fiz comida, gente, porque eu não tinha deixado carne pra descongelar. E aí eu disse, não. Quando eu chegar, não vai dar tempo de fazer comida. Aí eu não tirei. Mas se não, a Lara já tinha andado até a gente almoçado. Se tirado algum franginho, alguma carne molida, tinha dado certo. Mas é assim mesmo, né? As meninas já lancharam da lorinha. E aí, é o tempo que ele chega com a comida. Eu vou lavar essas louças aqui bem rapidão. Tem uma recorte, Chico. Eu vou lavar e guardar a louca pra não deixar nada aqui acumular. A Vanessa, gente, não veio da casinha da mãe dela. Porque quando ela ia pra uma consulta, né? Ela até falou que a gente fez ontem, que ontem eu fui pra lá. Aí ela não veio, porque ela tinha que ficar em casa com o tiozinho dela. Tio Cecílio. E aí, ela só vai vir amanhã. Aí hoje eu tô só com as crianças. O que é que a Isabela quer a mãe? Pode dar um pouco pra ela? Pode, só um pouquinho. Dê muito nessa. Não quer não? Não quer não? Não der não, ela não quer não. Te desiste. Te dá então um pouquinho, Amanda. Te desiste, não quer não? Não desiste. Gosto que é indecisa. Olha, vocês ficam quietas. Isso, sem barulho. Pra Lara não acordar agora. Eu tenho que fazer isso bem aqui, rapidão. E a gente ia almoçar. Pega. Pega. Pronto, meu. Você não gostou que grava. Será que é? Não. Só depois do almoço. Ok. Vem pra caralho. Vamos assistir. É, vamos assistir desenho, vai. Desenhozinho. Teu pai ligou dizendo que tá chegando. Já sei. Já sei, ele chega. Eu também já tô com muita fã. Se bem que eu não tô com muita, não. Porque a gente lanchou. E aí, gente? Vocês aí na cidade, vocês? Como é que está o clima? Tá clima de chuva? Ou tá quente? Como é que tá? Oi? Comeu o quê? Não. Ah, nunca vi dizer isso, não. Olha, ó. Tá acabando. Não era... Eu já vi. Eu já vi batatinha. Não, é com... Tá comendo o rio. Eu já comi. Tá mando em caneta. Eita, mano. É, mano. Logo assim, aqui. Bom, galerinha, ó. Já limpei a pia todinha, tá? Só tem aquele sabãozinho ali. Tá aqui todas as louças. Vou deixar secar um pouquinho pra eu poder guardar. E agora nós vamos almoçar. Bom, gente, a quentinha chegou, né? Eu já abri aqui. Ó. Vamos comer agora. Vou colocar no pratinho pra Isabelle, pra Amanda e o meio. Gente, tô aqui, ó. Sentei nem na cadeira, na mesa, não. Sentei logo, foi no chão. Negócio que tava sério, gente. Tava com muita fome. Tô comendo aqui mais, Amanda. Mais a Isabelle. Mais a Isabelle. Não, não. A Amanda tá gravando, mas vai já parar ali pra comer. Né, Amanda? Isso. Então deixa lá. Então, gente, nós já almoçamos. Aí lavei as louças, já guardei, né? Tá tudo limpinho ali fora. Agora eu vou colocar a Isabelle pra dormir, porque Lara já está dormindo. E a Amanda vai ficar quieta ali do lado. E vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco do nosso dia. Não se esqueça do super like, que é importante pro YouTube recomendar nossos vídeos. E compartilhe o nosso trabalho com todos os seus amigos. Beijo, meus amores. E até mais. Tchau, gente linda.